Boa noite. Começa agora mais um Câmara Notícias. Confira os destaques dessa semana. Projeto de lei executivo que estabelece o plano de carreira e remuneração do Magistério Público é aprovado. Vereador Enis Candolara solicita envio de votos de congratulações. Aprovado o projeto de lei que homenageia um dos maiores jogadores da região do Alto Uruguai. Você vai ver também. Conheça a solução sustentável para a mobilidade urbana que foi desenvolvida aqui em Erechim. Hoje é sexta-feira, 22 de novembro. O Câmara Notícias começa agora. Fique com a gente. Na segunda-feira, dia 18, foi realizada a sessão especial de diplomação dos vereadores mirins para o mandato de 2020. Foram 17 vereadores mirins titulares e 17 suplentes diplomados que já realizaram a escolha da mesa diretora e a sua primeira sessão ordinária. Os vereadores mirins do projeto são alunos do ensino fundamental das escolas do município e participaram por meio de uma parceria entre a Câmara de Vereadores e as escolas. Isso permite aos estudantes a compreensão do papel do Legislativo Municipal dentro do contexto onde vivem, contribuindo assim para a formação da cidadania e entendimento dos aspectos políticos da sociedade brasileira. Acompanhe a manifestação do presidente da Câmara de Vereadores, Alder Ioutra. Direções de escolas, professores e funcionários. Lembramos aqui também os secretários presentes à imprensa, representantes da Brigada e do Corpo de Bombeiros. E de uma maneira muito especial, aos pais, familiares e amigos dos recém-diplomados vereadores mirins. Obrigado por entenderem a importância deste momento. Um reconhecimento e agradecimento muito especial à coordenadora do programa, à servidora Elisete Tosati, responsável por toda a organização e desenvolvimento do programa Vereador Mirim. Obrigado, Elisete. Juntamente com a sua equipe do Legislativo. A Câmara vai à escola com o objetivo de promover a interação entre o Poder Legislativo e a instituição de ensino, despertando no adolescente o desejo de participar do processo de escolha e, posteriormente, buscar conhecer o funcionamento do Poder Legislativo, atuando nele. O programa permite que circule informações nas escolas referentes a projetos, leis e atividades desenvolvidas por esta Casa Legislativa. Oportunizar aos estudantes que conheçam os vereadores e suas propostas que têm o intuito de atender as necessidades da nossa comunidade. Vocês terão, ainda, a oportunidade de participar de atividades de reflexão sobre os problemas que mais afetam a nossa população. Como representantes dos vereadores podem apresentar sugestões no intuito de solucionar importantes questões relacionadas aos diferentes segmentos da sociedade arexinense e nos diferentes bairros e comunidades do nosso querido município? Uma outra questão bem importante refere-se à relação que os vereadores mirins, que representam uma instituição de ensino, possam desenvolver com seus professores, funcionários e pais. Uma relação com o intuito de fazer com que o programa vereador mirim, a Câmara, vai à escola, realmente contribua com a melhoria da instituição e da comunidade escolar. Vocês terão a oportunidade de conhecer como funcionam os três poderes que regem uma sociedade, na viagem do dia 5 de dezembro, na capital do Estado, quando estaremos visitando a Assembleia Legislativa, que representa o Poder Legislativo, o Palácio do Governo, representante do Poder Executivo, e o Tribunal de Contas do Estado, representante do Poder Judiciário. Além disso, terão a oportunidade de conviver, aprender e sugerir, junto ao gabinete do seu vereador padrinho ou madrinha, que deixará o gabinete à sua disposição para apresentar projetos e ou demandas da comunidade de Arexin. Agradeço aos nobres colegas vereadores por entenderem a importância do programa e serem parceiros nessa nobre missão de despertar nossos adolescentes ao espírito de liderança tão carente na sociedade de hoje. E aí eu peço agora aqui, o prefeito bem falava antes, nós temos a ausência de uma vereadora mirim em função de estar em viagem de estudos, Então nós temos 13 vereadoras e 4 vereadores mirins. Hoje, a nossa Casa Legislativa, ela se compõe de 15 vereadores e 2 vereadoras. Quem sabe, daqui a pouco tempo nós tenhamos mais representatividade das mulheres nesta Casa. Nós temos também na mesa, hoje, 4 mulheres e 3 homens. Então, hoje nós estamos fazendo jus ao que nós defendemos, de uma maior participação das mulheres nas esferas públicas, na sociedade, enfim, em qualquer espaço que elas puderem atuar. Um agradecimento muito especial, eu vejo aqui diretores, eu estou vendo aqui o professor Darlan, o professor Bagatini, Darlan do Aideu, o Bagatini do Mantovani, a professora Carla do Cristorei, em nome de vocês, saudar os demais diretores das escolas, mas agradecer às escolas, com suas equipes, pelo auxílio, comprometimento e organização do processo eleitoral e dos encaminhamentos de seus estudantes. A gente sabe que, sem o apoio da escola, nós não teríamos nossos estudantes aqui hoje, nossos vereadores mirins, que representam essas instituições. Aos pais, por entenderem a importância do programa e acompanhar seus filhos nas atividades, como um gesto que prova isso, é a presença de vocês aqui hoje. E posso garantir, senhores pais, senhoras mães, que esse aprendizado que eles estarão alcançando aqui agregará e muito no currículo de cada vereador e vereadora mirim. Foi aprovado por unanimidade o projeto em que o Poder Executivo é autorizado a transferir recursos financeiros à Fundação Hospitalar Santa Terezinha, no valor de R$ 1,5 milhão, para o pagamento de despesas da instituição. O tempo passa, o tempo voa, dizia a propaganda, e o município continua tendo que aportar recursos à Fundação Santa Terezinha. Então, nós sabemos que, conforme o projeto, 90% da receita do Hospital Santa Terezinha é via Secretaria Estadual de Saúde, por intermédio do SUS, e como o Estado atrasa, e não é de agora, isso aí é uma prática corriqueira, então, para o subsídio, esse valor está sendo para que mantenha os seus trabalhos, os serviços, só para concluir, senhor presidente, os serviços essenciais. Então, recentemente, foi repassado um valor de R$ 4 milhões que a Prefeitura aportou para pagar atrasados, enfim, e esse valor é para que os serviços primordiais do hospital continuem funcionando. É um projeto de urgência, então, repassando R$ 1,5 milhão para o Santa Terezinha, eu não consegui assinar esse pedido, vereador Flavinho, mas me coloquei à disposição, se precisar, com certeza sou favorável. É muito importante esse dinheiro para não parar o funcionamento, não parar o atendimento às pessoas que mais precisam, então, é um valor que será, na justificativa diz que será utilizado para custeio de despesas. O projeto do Santa Terezinha, o do 80, é fácil fazer as contas. O Estado e o Federal pagam R$ 5,8 milhão. R$ 2,4 milhão é o salário dos funcionários. R$ 2,8 milhão é os médicos. Fazem a conta o que sobra para o Santa Terezinha. É só fazer a conta. dá bem para entender por que não fazem, tem que ser a cirurgia de urgência, tem que estar morrendo. Vocês verem que diz aqui, na justificativa, que dá R$ 500 milhão e fica devendo. Dá muito mais. Sobra muito, só ali dos médicos e dos funcionários, dá R$ 5,2 milhões. sobra o que do Estado e o Federal. Esse R$ 1,5 milhão, tudo bem, vai com um buraco de um dente e pode até salvar. Mas vai chegar o dia que o Santa Terezinha não tem mais o que andar. Os municípios que pagam, e ainda repartindo com o município de Erechim, R$ 1 milhão, pela cirurgia que fazem no hospital. Então, isso tem que fazer e tem que a população saber quanto que o Estado e o Federal pagam. E quanto que é o salário dos funcionários e dos médicos. Até hoje, ninguém trouxe aqui para nós dos médicos. R$ 2,8 milhões. Mensal. Então, sobra o quê? O que você vai esperar, você que não tem o plano de saúde? Não é que eles não querem fazer, não tem dinheiro. E ninguém faz de graça nada. Então, esse projeto, esse milhão e meio, eu acho que faz, vai fazer muito pouco, muito pouco para o Santa Terezinha. E cada vez o buraco vai ficando mais fundo ainda. Quanto à verba do hospital, eu concordo com o vereador Nadir, que não me antecedeu. Vereador Nadir, nós, ao longo do tempo, nesta casa, e o senhor nos acompanhou também há tempo aqui, sempre nos manifestamos com a dor que nós temos de vermos as pessoas nas portas dos hospitais, seja na capital, seja na cidade, seja na nossa, por falta de atendimento médico. E aqui, sim, fazer uma referência ao governo municipal, ao prefeito Schmidt e sua equipe, que não tem medido esforços, muitas vezes, economizando de tudo que há lado para poder alcançar um dinheiro. E nós temos visto aqui quantas vezes votamos isso para que a comunidade possa ser atendida nas suas necessidades. A questão do projeto de lei, então, que é o repasse de recursos para o Hospital Santa Terezinha, 1 milhão e 500 mil reais, é isso, que está sendo repassado pelo Executivo, fazer nosso reconhecimento ao Executivo pelo repasse de recursos, mas aquilo que já foi lembrado por alguns nobres colegas hoje, ou em outros momentos que a gente já debateu aqui, é que essa dificuldade, de fato, nós encontrarmos o caminho para que a gente tenha recursos suficientes para manter o Hospital Santa Terezinha. Uma bela ação que tem sido desenvolvida, que é o abraço ao Santa, embora muitas vezes esquecidos os vereadores que iniciaram, ou mesmo aqueles que depois se envolveram, citando algumas pessoas, ou buscando algumas empresas parceiras, eu sei que todos os vereadores de certa forma depois acabaram ajudando a buscar alguns parceiros, mas a comunidade se envolvendo, a comunidade ajudando, reformando, e a gente continua com dificuldade de ter recursos para gerenciar o hospital, para pagar as contas em dia, ou até a valorização do sistema. O problema ainda não são os médicos. Nós temos que pegar os nossos representantes políticos de Porto Alegre e de Brasília e ver quem é que definiu essa distribuição para os hospitais do SUS. Primeiro passo, porque, enquanto não derem o respeito que o hospital Santa Terezinha merece, nós vamos padecer. Ainda bem que nós temos o prefeito que fez a promessa que, se tivesse um real, ia colocar dentro do Santa Terezinha e está fazendo um esforço, só que, enquanto nós estamos salvando Santa Terezinha constantemente, a cidade padece em outros aspectos, mas o cobertor é curto. Agora, quem foi que fez essa divisão? Cadê a representação? Cadê os critérios para dar mais dinheiro para o hospital de Cachoeirinha, que é um hospital menor, numa cidade menor e nós, numa região muito maior com média, alta complexidade, recebendo menos, quando recebe? Aí fica difícil trabalhar, vereadora Sandra. Eu imagino o que seja a vida do Hélio Bianchi. Eu não gostaria de estar na pele desse cidadão, porque administrar um hospital nessa situação é simplesmente lidar diariamente com a calamidade e por falta de critério na questão política, mais uma vez. A nossa região tem mais gente, então vamos lá, vamos direcionar para lá. Que aí, vereador Nadir, os médicos não passariam a ser um problema. Que, por sinal, eles têm feito o seu esforço, mas tudo tem um limite. Então, essa questão é uma questão delicada. Aprovado por unanimidade, o projeto que autoriza o Poder Executivo a permitir o uso de área pública para a Associação Aquarela Pro Autista para fins de construção de sede própria. Acompanhe a manifestação dos vereadores. Então, começamos pelo projeto número 70, que é uma sessão de uso para a aquarela pro autista. Uma entidade que dispensa nossos comentários, o brilhante trabalho que desenvolve aqui, já estiveram aqui na Câmara várias vezes. Então, um trabalho que a vereadora Eni sempre comenta, quando começou, e uma iniciativa que deu muito certo e necessário. Então, um termo de uso para 20 anos para que eles possam construir a sua sede própria. Então, tem nosso total apoio e tenho certeza que os colegas irão votar favorável a esse projeto para que a aquarela consiga desenvolver o seu... continuar desenvolvendo o seu brilhante trabalho, porém, numa sede própria. A gente sabe das tratativas que eles têm já de... destinação de verbas parlamentares para que ajudem nessa construção. Então, eu peço voto favorável para os colegas do projeto número 70. Sobre o projeto também que permite a associação aquarela para o autista, mais um prazo de 20 anos para a construção da sua sede própria, com certeza sou favorável. Todo mundo sabe a importância que a aquarela desenvolve para as pessoas que têm um espectro autista, não só para as pessoas aqui do nosso município, como também várias pessoas de diversas regiões aqui próximas são beneficiadas. Então, com certeza, sou favorável. Eu só faço uma manifestação assim, que essa cedência do terreno para a aquarela para o autista, que bom, porque quem acompanhou toda essa trajetória para a criação dessa escola e essas mães e pais, que uma vez nós nem conhecíamos muito o que era o autismo. Nós passamos a nos inteirar a partir do momento que nós começamos a fazer parte dessa comissão que estava organizando o estatuto e a criação dessa escola. Então, nós ficamos felizes que todos esses gestos possam gerar frutos e que todos sejam acolhidos realmente na inclusão social que se faz tão necessária. Aqui a questão então da aquarela, que é uma alteração de lei, uma lei que a gente já tinha aprovado lá em 2017. Estivemos alguns dias atrás em Porto Alegre, eu, o vereador Araújo, o vereador Mário, e entre as reivindicações que levamos aos deputados, inclusive aos deputados federais, que conseguimos conversar, a demanda também estava entre saúde e educação, também estava a aquarela onde nós apresentamos o projeto e estamos dialogando com os deputados federais para que a gente possa garantir recursos para que de fato eles possam então executar a construção da sua sede própria. Sobre a aquarela no tempo que nos sobra, vejam, tudo tem uma linha. claro que na questão do Hospital Santa Terezinha nós temos mais uma questão para corrigir dentro da população. Nós passamos por vários postos de saúde, a gente sabe que vários exames são feitos e as pessoas não vão buscar, a gente sabe que muito dinheiro público vai pelo ralo quando é feito o agendamento e a pessoa não aparece, a gente precisa melhorar isso dentro da população, mas o que acontece? o cobertor é curto e aí vem a aquarela fazer um trabalho que era para ser feito pela gestão pública. A aquarela assume um papel que o executivo deveria estar desempenhando, não desempenha por falta de vontade, não, não tem perna para tudo devido às grandes exigências que a gestão tem hoje. Então, essa questão da questão do terreno, dos 20 anos, enfim, é nada mais que a nossa obrigação avalizar isso para que eles continuem fazendo esse extraordinário trabalho e tomara que nas andanças de todos os vereadores pelos mais diversos gabinetes, a gente consiga contribuir para que essa instituição construa sua própria sede, para que a gente possa comemorar essa conquista. Aprovado o projeto de lei executivo que visa pôr em prática o convênio assinado entre o DETRAN com a Secretaria de Segurança do Estado, que possibilita a Brigada Militar a atuar na fiscalização de trânsito no perímetro urbano do município conforme normativas do Código de Trânsito Brasileiro com TRAN, DENATRAN e CETRAN. Confira a manifestação dos vereadores na tribuna. Projeto 71, apenas ratificaram um convênio que existe já do município com o Estado, com o DETRAN, para que a Brigada Militar, senhor Miguel, possa atuar em conjunto com os azulizinhos na fiscalização dos veículos. Então, o projeto já existe, apenas está sendo ratificado. Então, a segurança pública sempre é bem-vindo e necessário. também essa ratificação da audiência da segurança pública, nós precisamos, e hoje ouvíamos com tristeza, o aumento que está na nossa... Porto Alegre, se vocês ouvirem, então, na nossa cidade ainda, nós temos que parabenizar todos os segmentos da nossa segurança pública, porque nós temos realmente, eles têm feito além daquilo que eles poderiam para manter a nossa cidade em ordem e a nossa segurança. Mas eu acho que nós precisamos trabalhar realmente a ética, a responsabilidade e o dever de cada um na nossa sociedade. O projeto de lei 71, também lembrado pela vereadora Aini, na questão da relação dos entes da segurança pública, senhor Miguel, que desempenham um papel importantíssimo e fundamental, muitas vezes do jeito que pode, sem a estrutura necessária para fazer, com falta de pessoas, mas fazendo muito além daquilo que é do seu dia a dia, muitas vezes ultrapassa aquilo que seria o seu papel, mas fazem porque estão ali com amor, desempenhando a sua função. E aí, hoje mesmo, tivemos uma ação muito rápida, infelizmente, mais um assalto no interior, lá em uma comunidade do Lajado Paca, parente nosso, vereadora Sandra, mas uma ação muito rápida da Brigada Militar, já prendeu dois dos assaltantes, um conseguiu fugir, mas dois, em seguida, eles já conseguiram prender. Então, esta ação rápida dos entes de segurança que desempenham o seu papel é muito importante. E, infelizmente, como o setor da segurança e a própria questão da educação, daqui a pouco recebem de presente, vereador André, os projetos que foram encaminhados para a Assembleia agora retirando os seus direitos. O pouco que aquilo que eles recebem ainda sendo retirado pelas propostas que o governo apresenta. Se Erechim tem um grande índice a ser comemorado na segurança pública, seu Miguel Gotler, é pelo esforço que a segurança, a gente vê que a polícia civil é muito integrada à nossa comunidade, a gente vê a Brigada Militar muito integrada à comunidade, mas a gente vê o projeto Sentinela como uma base muito forte para que a segurança de Erechim não padeça. Então, a participação da comunidade, parte da comunidade quando entende que fazendo parte do processo a gente consegue dar progressos para toda a sociedade, as coisas andam. O vereador Rafael, o vereador Renan nos representaram nesse projeto, a gente fez repasses, tanto é que a gente pode comemorar a situação da segurança que nós temos hoje e a mesma situação que começou com o abraço ao Santa com um grupo de vereadores aqui, depois outros foram aderindo e a comunidade toda está aderindo a essa questão. Então, essa questão do projeto 71, a gente também é favorável nesse sentido. Aprovado o projeto de lei executivo que estabelece o plano de carreira e remuneração do magistério público e institui o quadro de cargo e funções em escolas municipais, como também na escola Belas Artes. O projeto alterou algumas leis e revogou outras. Confira a manifestação do líder de governo na tribuna. O piso nacional, como é do conhecimento dos colegas e a comunidade que está nos assistindo, ele em janeiro do ano passado foi reajustado e esse reajuste não foi repassado para os professores aqui do magistério municipal. Então, com esta alteração dessas leis, esse piso estará sendo alterado, assim, da mesma forma dos professores da escola Belas Artes, que ela faz parte de uma outra, até a profe Nhi depois pode explicar, e a escola Belas Artes está ligada a outra parte, ela não está ligada à educação, enfim, então precisa de uma lei específica para que possa receber esse reajuste. E também ressaltando que vai ser pago retroativo desde janeiro quando foi implementado esse novo piso nacional. O projeto de lei executivo que estabelece o plano de carreira dos professores da escola municipal de Belas Artes Oswaldo Engel e institui o respectivo quadro de cargos é aprovado por unanimidade. aqui com relação ao projeto 76 também falando a respeito da escola Belas Artes o artigo 18 né apenas o que foi alterado aqui se os colegas devem ter percebido lá que é o nível 1 né curso de nível médio e foi acrescentado a modalidade normal que é o magistério né então todos os professores né independente do ensino médio que fossem fazer o concurso para participar lá na escola Belas Artes né podia ser contabilidade ou qualquer outro curso né e agora essa lei está sendo alterada né uma nova redação aqui para que quem fizer o concurso nível 1 ele tem que estar entre as suas seus títulos lá a modalidade normal né que é o magistério então também peço voto favorável dos colegas os vereadores aprovaram na última sessão o projeto de lei que autoriza o poder executivo municipal a adquirir imóvel de propriedade de Silvano Joris a aquisição será para ampliação da escola municipal Caras Pintadas o projeto de lei 79 a respeito da aquisição de um terreno ao lado da escola Caras Pintadas tá então se Deus quiser vai sair essa escola né é de interesse antigo né vereador Mário e acredito que não é por falta de vontade não se vê até hoje né sabemos todos os problemas que deu na empresa vencedora e tal e não foi só em Erechim é uma escola que vai agregar ali né mais de mil estudantes então é outra então o vereador vai falar depois mas essa escola aqui né ela vai abrigar mais de mil estudantes e essa esse terreno aqui é para ampliar né a área do do parquinho das crianças lá quero parabenizar o senhor Silvano Jóres então pela pela venda do seu imóvel ao município que com certeza a ampliação da escola irá favorecer muitos estudantes da escola Caras Pintadas então muito importante e no meu ponto de vista é bem pelo valor do mercado um valor bem justo então 140 mil reais por 360 metros quadrados então que é a área do terreno então um valor bem justo dentro que coincide com a nossa realidade aqui do nosso do nosso município temos a questão da aquisição então de um terreno lá para a escola então Caras Pintadas aliás aqui uma escola que vem a tempo mas queremos reafirmar aqui a nossa solicitação para que isso aconteça bem como a escola lá do Maria Clara e também do Copas Verdes até comentava com o vereador Araújo antes da discussão de fato a gente não tem conhecimento e precisaríamos buscar com a secretaria após a continuidade da obra o ensinamento da obra onde está hoje a atual escola lá do Caras Pintadas aquela área permanece com o município ou não permanece é uma dúvida que a gente levantou agora até porque então teríamos ali uma grande área para ser utilizada pela escola Caras Pintadas mas é uma dúvida que nós precisamos buscar nos próximos dias Solução Sustentável de Mobilidade Urbana é desenvolvida aqui na cidade é no próximo bloco Uma pequena mudança de comportamento em relação a coleta seletiva começa com um simples gesto de separar o lixo seco do orgânico além de inúmeros benefícios ao meio ambiente a separação do lixo permite ao reciclador acesso mais rápido seguro e higiênico aos resíduos descartados garantindo dignidade e renda para muitas famílias valoriza a riqueza ambiental e social do lixo e contribua para a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental Faça a sua parte separa o lixo mude de atitude e ajuda muita gente a ganhar a vida celular tocou e precisa atender seja consciente pare o carro atenda o telefone e depois continue seu caminho com segurança a preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença uma das mais importantes é a reciclagem do lixo as vantagens da separação do lixo seco e orgânico ficam cada vez mais evidentes além de contribuir para o meio ambiente grande parte dos resíduos sólidos gerados em casa podem ser reaproveitados a reciclagem economiza recursos naturais e gera renda para os recicladores que dependem dos resíduos sólidos descartados para sobreviver faça a sua parte separe o lixo mude de atitude e ajude muita gente a ganhar a vida respeite a faixa de segurança olhe com cuidado o pedestre está na faixa de preferência aprovado o projeto de lei que homenageia Hermínio Carpegiani um dos maiores jogadores da região do Alto Uruguai que passou pelo Clube Atlântico o espaço será no entroncamento da Avenida 7 de Setembro com a rua Distrito Federal e Praça Prefeito Jaime Lago a placa indicativa conterá Largo Hermínio Carpegiani Velho Borges apenas gostaria de citar que o senhor Hermínio Carpegiani conhecido no mundo do futebol como Velho Borges é conhecido em Erechim por muitos por aqueles que o viram jogar como o atleta mais completo e o maior jogador da história centenária do nosso município ele nasceu em Flores da Cunha no dia 7 de julho de 1922 era filho de Francisco Carpegiani e Silvia Bolzano Carpegiani e foi casado com a senhora Leda Lassi Carpegiani desta união nasceram quatro filhos o Celso Itadeu Carpegiani o Borjão que nos prestigia com sua presença o Paulo César Carpegiani a Tânia Mara Carpegiani e o Edson Luiz Carpegiani que infelizmente não puderam estar presente mas certamente estão nos acompanhando pela TV Câmara em Flores da Cunha o senhor Hermínio Carpegiani dividia o seu tempo entre o trabalho e o molaria e jogando futebol no Grêmio Esportivo Independente do município em 1942 foi trazido para a Erechim pelo empresário e dirigente do Clube Esportivo e Recreativo Atlântico Plácido Dauzotti já no primeiro ano ele retomou um título que há tempos o clube não conquistava com o seu desempenho influenciando sensivelmente nessa conquista ao todo ao longo da história jogou 65 atlangas tendo conquistado vitória em 34 deles e tendo anotado 31 gols seus três filhos homens também seguiram seus passos e conquistaram amplo sucesso no futebol a nível nacional estadual e até internacional é muito orgulho para a nossa cidade termos esses cidadãos exemplares nos representando no esporte para encerrar então como eu referi anteriormente o senhor conhecido como Velho Boris é considerado por muitos como o maior atleta futebolista que a nossa história do nosso município já registrou tendo esse reconhecido sido feito pelo maior dirigente da história do Grêmio de Porto Alegre o senhor Fábio Koff o qual o reconhece como um dos maiores atletas que ele teve a possibilidade de acompanhar presencialmente nos estádios disse que era um atleta exemplar não só tecnicamente mas também pela sua conduta dentro e fora de campo tanto é que em 16 anos de carreira nunca foi expulso aprovada com 14 votos favoráveis e duas ausências em plenário moção contrária à revisão da resolução normativa da ANEL apresentei essa moção de contrariedade até porque a gente conversou muito com pessoas que são envolvidas com a questão da energia solar ou seja aquela energia produzida através de placas fotovoltaicas e estão preocupadas com relação às mudanças que a ANEL que é uma agência nacional de energia elétrica que é uma autarquia do Ministério de Minas e Energia está querendo propor que é de cobrar tarifas sobre a energia produzida pelas empresas e pessoas particulares quando do retorno dessa energia para as suas casas e a gente sabe que muitas pessoas investiram muito nesse sistema e hoje nós temos inclusive aqui na nossa região muitos investimentos com relação à produção dessa energia foi uma forma que se achou e que nós estamos 15 anos atrasados com relação aos países da Europa para se ter uma produção de energia limpa com baixo custo mas também é claro que depende de um investimento considerável e que conforme aquilo que se tem registrado já baixou muito o custo em função de que vieram mais fornecedores das placas que é a parte mais cara e então é uma coisa muito importante porque é uma energia limpa uma energia limpa e que hoje com investimento de 20 mil reais um agricultor pode ter energia para si e ainda a energia que sobra ela vai para vamos dizer assim um depósito junto às distribuidoras que ele pode utilizar depois na falta de energia em virtude da falta de aquecimento das placas e tudo mais então o que acontece que a gente está entendendo aqui as distribuidoras elas alegam que elas têm custo para captar essa energia armazenar para depois devolver então eles querem cobrar uma tarifa e de carona também vem quer dizer as distribuidoras querem taxar e de carona também vem uma tarifação que seria a cobrança daqueles impostos que a gente tem nas contas de luz que é o PIS com o FINS e se for aprovado isso aí com certeza os estados também vão querer que se pague o ICMS então isso vai onerar esse processo e até desestimular muitas vezes eu acredito aquelas pessoas que tem intenção de fazer esse tipo de produção de energia o sol não nasceu para todos pelo jeito infelizmente eles buscam uma forma de impedir o avanço eu acho dessa ou tirar uma fatia o bolo é óbvio que talvez tenha que ter uma equalização ali na frente por conta de que o outro consumidor não venha a pagar por isso mas eles fazem o contrário ao invés de garantir que as famílias de baixa renda também possam ter acesso a esse serviço não vamos tarifar aqueles que instalaram o sistema ou que pretendem instalar a gente sabe que isso daqui a pouco vai virar um comércio e vai ter gente vendendo energia enfim sou favorável a sua moção vereador Gilson aqui a gente percebe o jogo de interesse que é uma situação como essa da produção de energia eu tenho acompanhado um pouco esse debate há algum tempo e a gente sabe que quando a gente fala de grandes empresas hidrelétricas a gente fala de muito dinheiro a gente fala de recursos na produção na comercialização a gente só fala em dinheiro e os que menos ganham são os consumidores e os municípios que tem as baragens aqui na região é um exemplo muito claro perto do que representa o resultado final dessas empresas aliás a grande maioria são de fora do Brasil vem aqui buscar esses recursos que a gente tem aqui mas quando a gente fala delas a gente já sabe que estamos falando não de milhares mas de milhões e milhões de reais ou até bilhões de reais geralmente o resultado deles é em bilhões nem é em milhões e aí a gente já entende porque talvez isso está estremecendo lá porque é uma alternativa que se encontrou para buscar reduzir o custo para aqueles que já pagam bastante e assim porém então tem nosso apoio já tinha manifestado aqui nosso interesse inclusive de colaborar nesse processo da moção aqui foi aprovada na última sessão ordinária a moção de apoio a PEC 12 de 2019 que visa reduzir o número de senadores de 3 para 2 em cada estado bem como no Distrito Federal segundo os vereadores proponentes Claudemir de Araújo e Renan Socol a população exige mudanças de comportamento estruturais na política atual confira suas manifestações na tribuna com relação a PEC número 12 de 2019 é uma proposta de emenda à Constituição de autoria do senador Álvaro Dias em que ele postula a redução do número de senadores temos atualmente 3 por estado ele visa reduzir esse número e também trazer um pouquinho mais de economicidade até para dar o exemplo que a gente vê diversas classes de servidores públicos sendo injustamente castigados nos estados enfim na União e muitas dessas ações talvez poderiam ser melhor tratadas se não tivesse um gasto tão elevado no nosso congresso que não é tão eficiente quanto essa casa aqui podemos ver que sim porque a gente vê que aqui se trabalha muito e ações como essa que nós acabamos de citar só são viabilizadas quando se há economicidade e seriedade no mandato como os 17 vereadores tem feito aqui nesses últimos 3 anos então é um orgulho estar nessa legislatura compondo essa legislatura e essas iniciativas e moções que a gente busca aprovar é justamente para também dar o exemplo de fazer a nossa palavra chegar lá em Porto Alegre então peço apoio dos colegas em meu nome e do vereador Araújo falar que o que aconteceu na reforma da Previdência a nível nacional a gente vê a reforma que o governador está tentando fazer aqui sempre mexendo com quem ganhar menos eles tentaram botar os militares lá na daí começou a se reunir pessoas foram para Brasília tiraram e como o trabalhador não tem como sair daqui para lá e dizer que não está certo que não é bem assim eles fazem como querem e sempre se tornam o lado mais fraco a gente fala diminuindo o número do Senado de senadores vai diminuir não só os senadores vai diminuir 2 mil 2 mil pessoas que trabalham lá no Senado que trabalham entre aspas que a gente vê que o salário deles ali o salário de qualquer um que está lá dentro do Senado é praticamente de repente o que ganha um professor em 5, 6 meses o que eles ganham em 1 mês lá então aqui também não é diferente a gente vê algum deputado aqui estadual falando na Assembleia que eles estão demais lá que estão demais com 25 cargos 30 cargos por gabinete isso por baixo porque a gente sabe se ratear a verba de gabinete eles podem ter 40 funcionários no gabinete sem contar as bancadas eu fui esse dia na bancada do meu partido lá me apovorei pessoas que concorreram a deputado ganhando 25 mil por mês não tem como dar certo o dinheiro acabou então por isso saldo esse senador do Paraná que ele está cortando na própria carne a gente tem que dizer que não está bom todo mundo sabe como sempre diz o nosso amigo Rafael aqui que é o Estado mínimo o Estado mínimo só falam no discurso mas eles não vão tirar é que nem essa de reduzir os municípios querem começar a emparelhar por baixo então não é por aí a gente tem sim que mostrar que a gente tem voz e vez e essa moção pode ter certeza que vai lá eu votarei favorável a moção do vereador Renan e do vereador Claudemir também eu acho que seria um sonho se ela fosse aprovada no Senado mas talvez o debate teria que ser mais amplo o Senado é um parlamento assim como nós aqui somos parlamentares cada um de nós aqui representa um segmento ou uma quantidade de pessoas da nossa cidade já tivemos proposta do observatório para reduzir as cadeiras aqui talvez o que teria que reduzir seriam exatamente esses privilégios vereador Araújo essa quantidade de coordenadores de bancada a gente não tem nem a dimensão de quanto é o gasto total do Senado Federal a redução de cargos a redução de salários de vantagens dos senadores e quem sabe garantindo assim a representação que não se perca a representação então de repente esse debate poderia ser bem mais amplo porque tem da onde tirar e tem muito da onde tirar sem perder representação no Senado a gente vê aqui no Rio Grande do Sul na última eleição dois senadores foram eleitos com projetos políticos e opiniões bem diferentes cada um representando assim uma parte da população então fica assim um questionamento de quem sabe esse debate poderia ser mais amplo mas votarei favorável se bem não sei se os senadores serão favoráveis a isso mas a moção chegará lá com certeza a vereadora Enis Candolar apresentou na última sessão dois requerimentos pedindo o envio de votos de congratulações às estudantes Stephanie Brenda Rakowski e Bárbara Menegati por seus destaques em competições Stephanie conquistou medalha bronze na categoria poema na sexta olimpíada de língua portuguesa e Brenda foi a vencedora do 11º concurso de desenho e redação da controladoria geral da União confira a manifestação dos vereadores na tribuna sou também favorável aos requerimentos da vereadora Eni das meninas que alcançaram essas colocações importantes reconhecê-las inclusive uma delas é a vereadora Merim Stephanie é irmã do colega do meu filho cumprimentar aqui a iniciativa da vereadora Eni lembrando aqui das nossas estudantes do município que bom nós ver elas participando de eventos como esses e sendo premiadas então é importante a gente estar reconhecendo elas parabéns vereadora Eni pela iniciativa parabéns a elas então a Bárbara e a Stephanie então as duas jovens alunas aqui do município que estão sendo então homenageadas por essa casa esta menina que concorreu pela escola de ensino fundamental de Jaguaretê escola de Jaguaretê sempre se destacando ela concorreu a Stephanie a 171 mil estudantes dos quais 65 semifinalistas selecionados de todo o país o tema da Olimpíada era a língua portuguesa foi o lugar onde vivo ela foi a Stephanie Brenda Rakowski conquistou a medalha de bronze com o poema cidade acolhedora ela foi acompanhada pela professora Rosemary Terezinha Pelin de quem a gente também cumprimenta que eu conheço muito bem que trabalhou conosco enquanto secretária também aqui nós temos a nossa outra menina que nós estamos a Bárbara Menegatti Cassol é uma menina que eu vi nascer que eu tenho muito orgulho também de estar prestando essa homenagem desculpa presidente só para eu concluir e ela participou deste a seria a a iniciativa é da controladoria geral da União que busca despertar no público estudantil o interesse por temas relativos à ética à cidadania e ao combate à corrupção por meio da reflexão e do debate desses assuntos nos ambientes educacionais na família e na comunidade então para os senhores verem a importância tinham 800 mil trabalhos inscritos o 11º concurso de desenho e redação que a dela foi redação o título original agora também tem a particularidade de ser uma das três redações vencedoras na categoria do terceiro ano do ensino fundamental parabenizar agora a escola Barão ela é aluna da escola Barão do Rio Branco daqui e ela é a única representante do Rio Grande do Sul vencedora de tudo isso então a professora Fabiola Uniate Dente que a acompanhou então eu acho que inscrito 800 mais de 800 mil e nós termos em Erechim duas vencedoras é um orgulho que esta casa legislativa eu convido todos os vereadores para participar desta homenagem porque nós temos orgulho de termos duas erestinenses se destacando numa área que precisa da leitura da interpretação e de ter a coragem de se inscrever e participar Exercícios ao ar livre e confraternização Foi assim que os alunos formandos em fisioterapia da URI e os pacientes de reabilitação cardiopulmonar encerraram as atividades do estágio obrigatório A repórter Nathiele Torres participou de uma confraternização lá no seminário Nossa Senhora de Fátima Confira como foi Passar um tempo ao ar livre traz diversos benefícios E combinar o ar livre para fazer atividades e ainda confraternizar proporciona melhores resultados não só na saúde física mas também na emocional E foi assim que um grupo de formandos do curso de fisioterapia da URI encerrou a última etapa do estágio obrigatório na área de reabilitação cardiopulmonar Os acadêmicos e os pacientes da reabilitação foram até o seminário Nossa Senhora de Fátima onde realizaram atividades e uma confraternização Bom, a gente pensou então em trazer eles primeiramente porque é uma forma diferente de nós poder estar trabalhando com eles e até como é o último dia então o ambiente já propicia aquela coisa aquela questão de despedida o ar livre ele traz uma energia diferente e era o que nós queria proporcionar então aqui a gente realizou 15 minutos de caminhada intensa de acordo com a velocidade de caminhada que cada um conseguia realizar e depois a gente fez mais 15 minutos então de um treino de agilidade com eles aqui no gramado O nosso estágio da reabilitação cardiopulmonar e metabólica ela acontece semanalmente três vezes na semana dentro da instituição da URI na URI CEP esses pacientes são atendidos na segunda de manhã quarta de manhã e na quinta tarde são pacientes com problemas cardíacos pacientes com problemas pulmonares e pacientes com problemas renais eles passam uma hora e trinta uma hora e meia conosco realizando exercícios aeróbicos exercícios de fortalecimento orientações para o dia a dia e também acompanhamento multidisciplinar nutricionistas psicólogos médicos então a gente contempla na parte da reabilitação cardiopulmonar todos os profissionais da área da saúde A Ivani participa do grupo há algum tempo e garante que os exercícios vem ajudando e melhorando sua qualidade de vida Eu tenho enfisema pulmonar e problema do coração também pressão alta já é quatro anos que eu estou participando ali na URI e é muito bom eu estava muito feia mas estou podendo viver tranquila Os resultados são bem bons a gente vê bastante progresso de todos os pacientes a gente tem parâmetros a gente realiza avaliações pré a reabilitação com eles e depois pós-reabilitação Então um período de estágio eles são avaliados no início são avaliações físicas avaliações nutricionais peso medida função pulmonar atividade física capacidade então são inúmeros testes que são realizados força amplitude de movimento flexibilidade então são inúmeros testes que a gente realiza com esses pacientes e após o encerramento do semestre é com a reavaliação desses pacientes ali a gente coleta os dados compara com os dados iniciais e realiza artigos publicações no qual vai o nome dos alunos e também dos professores envolvidos Esta é apenas uma das etapas do estágio pois os alunos passam por diversas áreas durante o curso além disso todos os pacientes são tratados de forma gratuita através de uma iniciativa da URICEP e que visa beneficiar a população com os aprendizados em sala de aula Quem se interessa quem precisa quem vê necessidade quem recebe um encaminhamento médico procure a URICEP fica próximo da rodoviária ali todos os cursos da área da saúde estão instalados para os estágios então procurem a URICEP a clínica de fisioterapia e a gente está sempre de portas abertas para receber a comunidade de Erechim e região Uma solução para a mobilidade urbana foi desenvolvida aqui em Erechim por uma empresa que está na incubadora tecnológica do município Você vai conhecer essa alternativa sustentável na matéria da repórter Nathiele Torres Mobilidade urbana é definida como uma facilidade de deslocamento das pessoas e bens na cidade Uma das soluções para a mobilidade urbana é a utilização de patinetes elétricos Além de desafogar o trânsito também traz economia aos usuários É muito utilizado principalmente nas grandes cidades E aqui em Erechim a iniciativa desse projeto partiu da empresa Incubada Mobile A empresa está na incubadora tecnológica de Erechim desde junho e foi ali que desenvolveu o patinete elétrico Então de 2017 e 2018 para cá a gente começou fazendo vários estudos Rodamos diversas capitais foram mais de 10 capitais que a gente visitou analisando como era a infraestrutura como era a infraestrutura de ciclovias ciclofaixas como era o trânsito nessas cidades o que o pessoal já estava pensando conversamos bastante com entes públicos para saber o que o pessoal já estava pensando e a gente foi formando todo um conhecimento em torno do nosso objetivo da nossa missão aqui da Mobile que é oferecer soluções para a mobilidade urbana sustentável A solução que está em fase de testes e acabamento visa trazer soluções e deslocamentos pensados a partir das ruas aqui da cidade O patinete foi todo desenvolvido em uma equipe de quatro pessoas um administrador e três engenheiros A gente seguiu bem certinho os passos do desenvolvimento de um produto pesquisamos testamos fizemos ensaios fizemos testes na rua fizemos testes em pistas e agora a gente está inclusive convidando algumas pessoas que a gente tem conversado conhecido para também testarem utilizarem e enquanto isso a gente já está iniciando a produção de algumas unidades que elas vão ser disponibilizadas para alguns parceiros nossos que trabalharam durante esse tempo de desenvolvimento então a gente vai seguir todas as etapas vamos colocar agora em teste dentro desses parceiros junto com essas pessoas que vão testar para nós e vamos ter mais opiniões mais feedbacks do mercado A estimativa é que o patinete esteja disponível para comercialização ainda no primeiro semestre de 2020 e até eu dei uma voltinha para testar Então nós queremos deixar o convite para a comunidade para que compareça para que venha visitar a incubadora conhecer o patinete da mobile fazer um test drive como já foi feito o convite conhecer as nossas outras soluções também os nossos empreendedores aqueles que tem uma ideia uma ideia na gaveta que tragam para a incubadora para tornar ela tornar essa ideia mais real sustentável também E se você não conhece a incubadora tecnológica é só dar uma passadinha lá e conferir as empresas que estão incubadas Confira o que foi aprovado na última sessão ordinária requerimento de informações número 112 de 2019 lido em plenário pedidos de providência do número 701 ao 712 de 2019 lidos em plenário projetos de lei executivo 70, 71, 72, 76, 79 e 80 de 2019 e 80 de 2019 aprovados por unanimidade projeto de lei legislativo 45 de 2019 aprovado por unanimidade moções 23 e 25 de 2019 aprovadas com 14 votos favoráveis e duas ausências em plenário requerimento 106 e 107 de 2019 aprovados com 14 votos favoráveis e duas ausências em plenário solicitação de deslocamento número 44 de 2019 aprovada com 13 votos favoráveis e três ausências em plenário para mais informações acesse o site erichim.urs.leg.br O Câmara Notícias de hoje fica por aqui você pode nos acompanhar pelo canal 16 da NET também pelo Youtube e redes sociais buscando por TV Câmara Erestim obrigada pela sua companhia e um bom final de semana E aí um